Show meus amigos, visitando aqui o nosso amigo Fernando Suíno. E aí Fernandinho, tudo bem? Beleza, relatão? Show de bola, meu patrão. Pai, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, gravando aqui no Fernando Suíno aqui em solidariedade. Fernandinho, e esses leitõezinhos aí estão quantos dias de nascido? Relatão, aí estão com 30 dias hoje, ó. Apartadinho hoje. Mas olha aí, ó, os animais na ração, ó. Todos pegando bem a raçãozinha, ó. A raçãozinha pré, de 7 a 35 dias ainda, viu? Certo. Aí de 35 dias provavelmente não dá? Vamos mudar pra 4, né? É. A 4 que é de 36 a 49, né? Perfeito. Aí meus amigos, e lembrando que aqui é dois lotes, né, Fernando? Tem o Pietran P.O., né? O filho daquela Dalmatelite lá, né? É. Aqui é um lotezinho, então a Pietran Dalmatelite. Tem oito leitão. Certo. E aqui tem 11, uma Lajoite, assim, ó, viu? Lajoite coberta com Pietran. Certo. Tem uma, duas linhadas aqui, viu? Certo. Ou seja, esses branquinhos, é 50% Pietran, 50% Lajoite. Isso. 50% Lajoite e 50% Pietran, ó. Perfeito, perfeito. Os machinhos já todos castrados, já, viu? Certo. E aqui é animais pra engorda, viu? Certo. Esses animais vão estar disponíveis no dia 5 de janeiro pra venda. Perfeito. Esse animaizinho pra engorda e pra abate, viu? Perfeito. E os Pietran já estão todos vendidos, viu? Perfeito. Os Pietran já foram todos já vendidos, graças a Deus. Rapaz, é um luxo, né? Olha só a qualidade daquele futuro reprodutor. É top, de verdade. Realmente, corresponde ao que a gente vê aí dos vídeos aí do Dalmatelite, reprodutor e matriz. É top, né, Fernando? É top, viu, Renato? Olha, Dalmatelite é show de bola, viu? O Pietran, P.O. Do amigo. Olha a qualidade aí, ó. Olha a qualidade dos animais. Esse ano mais que os 30 dias. Olha aí na ração, ó. Pegando bem a ração, desmamado hoje. Desmamado hoje já tá assim bem tranquilo, não tá grunhindo nem nada, né? Viu aqui, ó. Meu amigo, aqui é o manejo. Se esse é um bom manejo, você desmama desse jeito, ó. Leitãozinho, ó, já comendo bem, ó. Não vai se atrasar de nada. Porque tem leitão que quando a gente aparta, ele não quer pegar a ração, fica demorando. Fica, sempre o leitão fica perdendo peso, né? E aqui, por conta do manejo, olha aí, ó. Perfeito. O manejo que a gente tem aqui é desse jeito aqui, como a gente aparta, viu? Aí, Fernando, tu juntou esses dois lotes, botou ali um pneuzinho pendurado, a correntezinha. É, ajuda pra ele não querer brigar, né? É, Renato. Aqui é pra tirar o estresse normal e ele está brincando também, né? Tem que ter alguma coisa pra ele estar se entertendo ali, pra não estar tendo atrido. Perfeito. Olha aí, meus amigos. Olha aí o pneuzinho que ele botou lá improvisado, pra ele ficar brincando, a correntezinha. É. O manejo aí que faz toda a diferença, né, Fernandoinho? É sim, viu? Pois, amigo, muito obrigado. Sucesso. Deus te abençoe cada vez mais, né? Bem, Renato. Tamo junto, meu patrão. Eu que agradeço, viu? Show de bola. Valeu, meus amigos. Você que não está inscrito no canal da RBC, se inscreve para mais dicas de manejo top de verdade. Desejo tudo em dúvida que você me desejar. Saúde, paz e felicidade. Falamos da criação de suíno, do nosso amigo Fernando Suíno, em Solidade Itapajé. Chama que o homem tem qualidade na genética suína. É show!